da bela, agora olha só bicho, parece que passou um furacão aqui em casa, meu deus Rafinha, a bichinha é atentada moço, furacão, meu deus do céu, aí que eu botei as comidinhas dela aqui, a Joana não cuidou direitinho aqui, ela só abri a janela aqui, colocava comidinha para ela,